Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. Gente, a comida hoje tá linda, a sobremesa tem coisas diferentes, a salada também, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? O vídeo de hoje vai ser esse. Espero que vocês gostem e vamos começar. Gente, vou começar aqui já pela sobremesa, olha só, que é pra deixar vocês com água na boca, com vontade, né? Porque hoje o negócio aqui tá bom, tá bacana. E eu comecei uma dieta, gente, e agora é realmente de verdade mesmo. Já tem alguns dias que eu tô fazendo e agora eu tô comendo bem certinho. E hoje eu vou falar com vocês que eu tô com vontade de comer uma sobremesa, viu? Mas eu vou ser forte, eu não vou comer não. Rocambola de doce de leite é uma das minhas sobremesas favoritas, olha só. Docinho de canudo também, né? Sorvete de café também. Graças a Deus que aqui não tem picolé nem sorvete de café, que senão eu ia estar saindo da dieta. Mas enfim, vou falar pra vocês o que que tem aqui hoje, ó. Aqui tem um brownie que a Bia fez, a massa de chocolate tradicional e o creme de avelã por cima. Ela fez a receita, ela acho que assistiu de alguém e fez, acabou que ficou bem pequenininho, olha só. Aí ela tirou do tabuleiro e colocou aqui. Mas deu certo, tá com a cara boa. Não tem como eu falar se tá gostoso porque eu não posso experimentar. Aqui tem um mousse de amendoim, ela enfeitou com paçoquinha. Pudim nas vasilhinhas pra poder levar. Tinha sobrado um pedacinho, ela partiu, colocou nas vasilhinhas e virou um novo pudim ali, ó. O cliente já até tirou um pedaço. Aqui tem o mousse de limão tradicional, doce de leite e docinho de figo que a gente compra pronto e só revende. Minha mãe tá aqui. Minha mãe tá aqui. Tem que gravar o vídeo respondendo o comentário do pessoal, viu mãe? Ah, eu vou gravar. Te desejando feliz aniversário, tem muitos comentários lá. Vou gravar. Aí tem que gravar o vídeo respondendo. A gente não gravou ainda não, mas a gente vai gravar. Ó, aí aqui o pudim que vocês já estão acostumados. Hoje a calda ficou mais clarinha. Quando a calda fica mais clarinha, o pudim fica assim, mais amarelado. Aqui tem o rocambole de doce de leite, ó. A massa bem fininha e bastante recheio, gente. Comenta aí se vocês gostam. Eu sou apaixonada com rocambole. É, e aqui tem essa torta que a Bia fez. Parecida, acho que ela fez uma ontem ou antes de ontem. Igualzinha. Só não colocou o bombom por cima. E hoje ela colocou pra ficar diferente. E olha só, saiu tudo. Então ela acabou fazendo o outro. Ficou bem gostoso. E aqui o docinho de figo também. O docinho de canudo que a gente vende no quilo. Você pode estar vendendo na unidade também. É muito comum vender na unidade lá no caixa, né? A gente compra aquele docinho maior. E coloca lá. Lá no Seasa vende. Fala pro meu pai trazer. Que o pessoal adora doce de canudo. Eles gostam desse pequenininho, porque aí dá pra colocar na vasilinha. Aqui em cima, ó. E aí coloca um pedacinho de cada. Coloca um pedacinho desse. Um pedacinho do rocambole, do pudim. E um docinho de canudo por cima pra fechar com chave de ouro. Comenta aí se vocês gostaram. Eu amei a sobremesa de hoje. Tá lindo. Tá dando vontade. Bom é assim. Quando você chega e fica com vontade de comer a comida, né? Aí é bacana. Então, olha só. Comenta aí o que vocês comeriam hoje, tá bom? Vou mostrar pra vocês as nossas saladas ali de hoje. Gente, vindo aqui pra saladinhas agora. Olha que espetáculo que tá as nossas saladas. Vasilha cheia, ó. Bastante quantidade. Bem colorido. Muita variedade, né? Do jeito que tem que ser. Vou começar por aqui, então. A couve, ó. Hoje as meninas não ralaram a couve. Dá pra ver a diferença da couve raladinha e da couve picada? Olha só. A couve picada, elas não conseguem picar fininha, né? Que não tem muita prática. Então, ó. Fica mais grossinha. Mas ainda assim ficou bonito. Temperadinha com azeite e alho frito. Mas eu prefiro a ralada, porque a ralada fica praticamente invisível, né? Bem mais gostoso. Assim rende mais. Se você quer que rende mais a sua couve, você pode picar ela um pouquinho mais grossa. Já fica a dica aí pra vocês. Aqui do lado tem uma saladinha de broto de feijão. A gente não tava fazendo esses dias. As minhas tinham esquecido. Aí eu falei, Bia, pede lá na hora de pedir as verduras de folha. Broto de feijão pra fazer. Aí é só você cozinhar o broto de feijão com tempero, né? Ou sal, ou caldo de galinha. Ou o que você gostar de cozinhar. Aqui a gente cozinha só com sal. E aí depois você vai e coloca os outros complementos. Coloca tomate picadinho, cebola, cebolinha. E o molho inglês também que você coloca. Esse pretinho é o molho inglês. Se engana quem acha que o broto de feijão é ruim, viu? O broto de feijão é delícia. Só você cozinhar ele, temperar ele, que fica muito bom. Ali tem uma vagem refogadinha, picadinha, toda verdinha. Olha só, que foi cozida com bicarbonato, né? Aqui no lugar do salpicão, hoje elas fizeram uma salada de frango com uva verde. Que a gente já ensinou aqui no canal, eu acho. Essa salada é deliciosa. Só vai o frango cozido, desfiadinho. Tem que picar o frango bem pequenininho na hora de colocar pra cozinhar. Porque aí o desfiado fica bem pequenininho. Aí você coloca bastante uva verde, uva passas, maionese. E você pode colocar maçã picadinha também, se você quiser. Que fica muito gostoso. E olha só, gente. É deliciosa essa salada, tá? Pra variar o salpicão é uma ótima opção. Aí aqui tem o alface verde com o pimentão. As meninas colocaram por cima, ficou lindo. E agora tem mais uma moça na salada também. Contei pra vocês no outro vídeo, né? Porque aqui tem muita verdura. Então pra higienizar tudo certinho, direitinho. Deixar de molho, lavar, pincar. Tem que ser mais uma pessoa. Então agora, se eu não me engano, tem oito pessoas na cozinha. Acho que é isso. Ó, e aqui tem o alface roxo picadinho também. Ó, que lindo, gente. Maravilhoso, né? Pois é. Então agora, deixa eu mostrar aqui em cima. Depois eu passo lá pro outro lado. Beterraba cozidinha. Ontem sobrou bastante. Então hoje elas fizeram menos quantidade. Minha mãe pediu pra reduzir um pouco. Mas elas reduziram até demais. Ó, só tem um tiquinho ali. Isso aqui vai acabar rapidinho. Manga, palme, abacaxi. Aqui tem uma salada de tabule com azeitona fatiada. Cenoura ralada no ralo médio. E tomatinho cereja. Gente, do lado de cá, olha só. Tem as outras saladinhas que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem o brócolis. Esse aqui não é o congelado, é o brócolis fresco. Mesmo assim, ele tá lindo, super verde, muito bonito. E brócolis é uma das primeiras saladas que acabam. Os meninos colocaram aqui na frente, nem precisava. Poderia ter colocado mais pro final. Por quê? As saladas que ficam na frente geralmente vendem mais. Porque o cliente começa a servir por aqui, ó. O prato tá aqui, tá vendo? Ó. Então o cliente começa a servir por aqui. Então ele já põe logo o brócolis e já deixa de pôr outras saladas. Então o que vende menos, o que é mais barato e vende menos, você coloca na frente. Então você começa colocando o repolho, o pepino, a cenoura. O brócolis fica sempre mais pro final. Mas enfim, é a vasilha que manda, por isso que é importante colocar na vasilha adequada. Essa vasilha aqui, ela é de ficar aqui nesse cantinho. Então não tem nem como jogar lá pra frente, porque ela tem que ficar aqui. Então continuando aqui. Tem a cenoura picadinha de cubinhos, que as minhas fizeram também. Essa saladinha aqui de pepino, que tá linda. Ó, esse pepino aqui não é o pepino comum, é o pepino japonês. Ele é mais saboroso, tem menos água. E elas fizeram raladinho. Essa salada aqui, gente, é super rápida. Você faz com 15 minutos. Porque ralado, né, a forma de picar manda muito. Se você fosse picar na mão, demoraria um tempinho a mais. Agora, pra você ralar, é super rápido. E o pimentão, coloridinho, trituradinho, enfeitado com alface roxa, ó. Falei com a Jéssica, Jéssica, enfeita tudo igual. Se você for enfeitar com alface roxa, coloca alface roxa em tudo. Porque se não ficou com couve, um com alface roxa. Esses daqui, ela já tinha começado com a couve, ó. Aí ela finalizou todos com alface roxa e verde, ó. Alface verde e roxa, alface roxa. Ali, aí ficou lindo, né? Bem colorido, bem vivo, do jeito que tem que ser. Então, tipo, parabéns, gente, parabéns. A prática leva, né, a perfeição, leva ao domínio. Quanto mais elas vão fazendo, mais elas vão aprendendo. Mais rápido elas fazem. Então, uma salada que elas demoravam, às vezes, meia hora pra fazer, agora faz com 20 minutos. Né, é normal. Você que assistiu o nosso curso de saladas aqui, se você chegar num restaurante pra fazer, você vai saber fazer, mas você não vai conseguir. Porque são coisas diferentes. Gente, você não tem o ritmo, você não tem a prática, mas você tem que pedir uma oportunidade, né? E se esforçar. Treinar em casa. E aí, com o tempo, você vai pegando o domínio e vai se aperfeiçoando, gente. A profissão de saladeira é uma profissão muito legal, muito digna. É, eu gosto bastante. Já trabalhei muitos anos sendo saladeira de restaurante. Era a minha profissão, né, era a minha parte. Eu chegava, seis e meia da manhã, ia direto pra salada e tinha que entregar um buffet igualzinho esse aqui, ó. E, é, eu digo pra vocês que é questão de prática mesmo. Com o tempo, vocês vão se aperfeiçoando. E aí, vocês conseguem, tá bom? Aqui tem uma salada de repouso verde com azeitona, maionese tradicional e ali o vinagrete tradicional também. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Chegaram algumas pessoas ali, eu deixei elas servirem a salada e vim pra cá. Eu fico de máscara aqui pra poder conversar com vocês, pra ficar bem protegido, né, porque eu fico falando bem próximo. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado, então, do nosso vídeo de hoje, das dicas. Assista o nosso curso de saladas profissionais. É gratuito, tá bom? Vamos fazer um curso de massas agora que eu quero passar pra vocês. Assim, a gente nunca sabe tudo, né? Eu não sei tudo, minha mãe não sabe tudo. Mas, o que a gente sabe foi que trouxe a gente até aqui, né? E eu quero passar pra frente, tá bom? Deixa o like no vídeo, comenta aqui se vocês gostaram das comidas de hoje. Um beijo no seu coração. Tá? Compartilha se você puder. Venha almoçar aqui e nos conhecer também se você puder, tá bom? E até o nosso vídeo de amanhã. E até o nosso vídeo de amanhã.